Olhos nos olhos Filipe, muito obrigado Podes continuar sentado Quem é que te acompanha? É o Ricardo Nogueira Obrigado Ricardo, estás aqui connosco também Filipe, vais participar em vários espetáculos Vais ter também uma participação num festival Agora para breve É verdade, eu vou tirar aqui Tens aí a mão ou queres que eu vá buscar? Eu posso ir buscar, queres Filipe, eu tenho ali Então vai, dá cá Consegues, temos pouco tempo Sim, simultaneamente está a decorrer o último minuto mágico Portanto aproveito para ligar o 760-200-100 Vamos então Aos espetáculos que tens Aqui de concertos 23 de junho é trocamento É verdade, vamos criar O Olhos nos Olhos É o meu terceiro espetáculo na minha cidade Portanto é o meu terceiro espetáculo desde 2003 Quando comecei Após a Operação Triângulo É um espetáculo especial Este vamos ter convidados conhecidos de todos Por exemplo Sim, vai ser numa segunda-feira E não vais dizer quem são os convidados? Não, não pode ser Não, não pode ser 5 de julho em Tomar E 11 e 12 em Ourém Ourém e pede que é um Torres Novas E pede que é um Torres Novas São muitas erradas Muito obrigado por... Não, falta aqui... Ainda falta mais outro O que tens mais atrás Há o tal festival É o tal festival Este é... Só temos 20 segundos 20 segundos Para isto tudo O festival de Cantaré Não é apenas um evento de caridade Portanto isto é uma competição a nível mundial E terá apenas um vencedor Irão participar 29 cantores Estão 29 países... 10 segundos 10 segundos foi De 29 países representados Eu sou o representante português Obrigado Obrigada Amanhã Amanhã vai Bom dia